Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando e hoje trazendo pra vocês uma novidade. Esse game é simplesmente o melhor jogo mobile de anime em todos os requisitos. Eu joguei esse game aqui quase um ano no canal, antes de trazer o Guest Impact pra vocês e ele está voltando, irmão. E Bleach, o anime, também está voltando. Ou seja, dois motivos já pra você ficar feliz, irmão. Isso mesmo, Bleach Mobile 3D vai voltar com outra empresa, que agora vai se chamar Bleach 3D Action RPG. Mas é basicamente o mesmo Bleach Mobile 3D, só que por outra empresa. Pois a empresa principal do game estava bem desleixada, o suporte era horroroso e tal. O jogo em si é maravilhoso, mas a empresa é como se fosse a Mihoyo, né? A empresa cagava pra gente e tal. Mas enfim, galera, lembrando, se você não ouve no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Quando o jogo for lançado, eu trago bastante conteúdo do game. Eu fiquei quase um ano trazendo conteúdo desse game, vou ter que atualizar o guia, os personagens, tudo de novo. Mas enfim, galera, o Bleach 3D Action RPG é um RPG de ação de Bleach, tá? Aqui é pra você fazer o pré-registro, eu já vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer isso. Lembrando que o jogo dá pra jogar pelo PC no emulador de Android e tal, que é o BlueStacks, e dá pra jogar no mobile, tá? Não é tão pesado, deve rodar praticamente todos os celulares, não os celulares tão antigos, né? Mas celulares atuais, modernos, sem ser muito brabão. Então é o seguinte, galera, a gente tem o Bleach 3D Action RPG, que é um jogo maravilhoso, tá? Jogo focado em PVP, isso mesmo, galera, a porrada canta, irmão. Porrada estanca, tem rank, é um jogo de gacha assim, ai, mas é gacha, deve ser horrível, é injusto. Não, meu amigo, relaxa, senta aí no sofá, irmão, fica comigo que aqui é o vapo. É o seguinte, o gasto do jogo é justo, os personagens vão e voltam com frequência, então dá pra ter todos os personagens do jogo. Se você quiser free-to-play, é só você se preparar, não é difícil, tem vários eventos, tem várias mecânicas de game, modos de jogos, tem o modo de PVP, tem o modo de cooperativo, tem sistema de guilda, isso mesmo, vou criar a guilda no canal e vocês entram lá e tal, que vai ser a guilda do Vapo. Então, quando eu jogava isso aqui na época, eu era top rank e era um dos free-to-play mais fortes do jogo, então eu tinha um respeito, digamos, na comunidade. Eu amava o jogo, galera, eu amava o que fez. Eu quitado o jogo é que a galera tava quitando, a empresa principal cagava pra gente e tal, mas eu creio que a empresa agora que está no comando desse game é brabo, irmão. Da atenção, estão querendo melhorar bastante o game. Então, basicamente, irmão, se inscreve no canal e eu vou ensinar pra vocês como vocês vão fazer o pré-registro, tá? Então, eu tô no site aqui, eu vou deixar todos os links na descrição pra você se inscrever na beta. Então, na beta é o seguinte, vocês vão ver no Facebook, tá? Na página oficial do Facebook, tá? Aí vocês vão te redicionar pra lá, vocês vão clicar em continue e vão curtir a página. Curtindo a página no Facebook deles, já aumenta as suas chances da beta, tá? Pra você ter acesso à beta, tá? Aí a gente tem a plataforma, você vai selecionar qual a plataforma e tal, e aqui você vai botar o número de vocês. Vocês vão ver aqui em Brasil, 55, vão botar o número de vocês e vão dar submit, tá? Ai, mas Renub, o jogo tá em inglês. Não, galera, o jogo quando for lançado vai estar em português bonitinho, tá? As dublagens tem, se eu não me engano, tem a dublagem japonesa e a dublagem inglês. Infelizmente, não tem a nossa dublagem brasileira, mas o jogo, sim, é maravilhoso, tá? Então, o jogo, lembrando, eu não tô sendo pago, eu não sou nem um dos convidados do game pra jogar isso aqui, tá? Não tô sendo pago nem nada disso. É porque realmente esse jogo me marcou e é um dos melhores jogos de anime, sim. Só jogando pra vocês entenderem, galera. Eu tô falando, vocês sabem que eu recomendo coisa braba pra vocês, né? Então, depois de vocês fazerem a beta, vocês vão esperar, vocês vão receber e-mail e vão ter acesso ou não. Recebendo e-mail, você tem acesso. Se você não receber, aí, enfim, tem que esperar o lançamento. Ah, e quando é a beta? Se eu não me engano, a beta é dia 18 de dezembro, ou 15. Alguma dessas duas datas aí. E pra isso, também, vocês têm que entrar no Discord. Isso mesmo, galera. Até pra vocês ficarem por dentro da comunidade do game, tá? Entra no Discord, que vai estar na descrição. Não é meu Discord, não é o Discord do meu canal. É o Discord do game. Então, entra lá. Tem várias abas. Tem português. Tem muito gringo que joga o jogo também. Vai ser tudo em um servidor só. Quando a gente jogou o Blitz Mobile 3D, era vários servidores. Se eu não me engano, era o servidor 1 até o 30 e pouco, né? E a galera entrava, tinha servidor que era vazio, tinha servidor que era cheio e tal. Esse caso aqui vai ser apenas um servidor, tá? Um servidor. E esse jogo não vai estar na Apple Store nem na Play Store. Vocês vão baixar por APK. Isso mesmo. Vai ser um servidor só geral pra sempre ter gente dentro do game. Pra ser um furdunce, irmão. Pra ter muita competitividade. Pra ter vários top ranks. Porque antes não acontecia isso. Porque eram vários servidores divididos. E às vezes tinha servidor grande, servidor baixo. Então não tinha um equilíbrio, né? Então assim, se cadastra aí que a beta vai ser dia 18 ou dia 15 de dezembro. E tá aí pra ser lançado oficialmente o game. Lá pra janeiro, fevereiro, tá? Por aí. Por essas datas aí. E outra coisa aqui, galera. A gente tem que bater 100 mil. 100 mil pré-registro no game. Por quê, meu irmão? Vocês não tem noção. O que é nele é o que é anel do Bleach? Quem viu Bleach Mobile sabe que ele é braba. Uma das espadas do anime. Mano, vocês não tem noção como essa personagem é quebrada. Ela é uma personagem endgame, irmão. Você usa ela até o fim do jogo. Então se a gente bater 100 mil... Só pra você... Meu irmão, meu irmão. Para tudo, irmão. Só aqui... Só aqui já tá sendo muito superior o Bleach Mobile 3D. Meu irmão, só aqui nas recompensas. Vocês não estão ligados no patamar disso aqui. Então vamos lá. Cinco meus registros. 500 mil pratas. 500 mil moedas do jogo. Que a gente não usa muito. Porque prata no jogo é muito fácil de obter. Aí a gente tem a gold. Que também não é tão fácil, mas a gente consegue. Aí a gente tem as penas, tá? Que é importante. Aí a gente tem os 500 cristais. Que seriam 500 gemas no Genshin. E aqui a gente tem 6 tickets para pegar personagens limitados. Como se fosse o destino entrelaçado no Genshin Impact. E aqui tem os fragmentos universais. Que são para elevar... São para elevar... Como se fosse a ascensão no Genshin. É como se você elevasse a ascensão do personagem no game. Para ele ficar mais poderoso. Aumenta ataque. Aumenta dano crítico. Aumenta todos os atributos base do game. Se você atribuir esse fragmento universal para subir o grau do personagem, tá? E aqui a gente tem a boneca endgame do jogo. Se a gente bater 100 mil registro no game. A gente vai ter uma das melhores personagens do jogo. Inicialmente. Pois a Niliel demora um pouco para chegar no game, tá? Lembrando que a gente tem todas as listas da ordem dos personagens que vão chegar e voltar. Isso mesmo, galera. O bagulho aqui, irmão. O bagulho é doido. Então é o seguinte. A gente tem a Niliel braba, tá? Se a gente bater 100 mil, a gente já vai começar com uma boneca, irmão. Braba. Competitividade vai lá em cima. Geral vai estar como essa boneca. Como o main. Como a personagem principal da sua conta. E a porrada vai estancar. E ainda você vai ter uma boneca endgame já de início do jogo, irmão. Já vai te adiantar muita coisa, certo? Então aqui a gente tem a página oficial. Então é o seguinte, galera. Todos os links vão estar aqui. Vocês vão fazer o registro. Vão curtir a página no Facebook. Vão ir no Discord aí do game que vai estar na descrição. Vão entrar lá. Vai conversar. Vai interagir. Isso já aumenta as suas chances de cadastrar no beta. Então é isso, galera. Comenta o que vocês acharam. Se eu tiver a sorte de ser um dos betas aí, eu trago para vocês. O jogo é maravilhoso. Vocês vão curtir demais. Funciona coop. Funciona PVP. E a porrada estanca. Beleza, galera? Então vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!